A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, continuando o nosso estudo desse programa Ensinamentos de Paulo de Tarso, porque essas experiências que o Paulo teve, são experiências que qualquer um de nós pode colocá-los no nosso dia a dia. Na nossa intimidade, nos nossos pensamentos, nas nossas ações do nosso dia a dia. Nada que ele fez, nada que ele conduziu, toda a forma que ele conduziu a vida, é um ensinamento para nós. Então, que ele seja uma referência, que ele nos fortaleça e que a gente se anime com essas decisões no nosso dia a dia para continuarmos firmes. Nós estamos estudando o livro Paulo Estevam, o meu está na página 381, e é interessante que nesse momento ele fala assim, olha, de outras vezes o amor pela justiça o conduzir a situações apaixonadas, a desejos mal contidos, a polêmicas ríspidas. Mas ali, enfrentando os açoitos que ele caiu nos ombros, seminus, abrindo sulcos sangrentos, tinha uma lembrança mais viva do Cristo. Então, antes, o Saulo era aquele homem apaixonado, e quando se coloca a emoção demais na frente, não raciocinando, nós não sabemos fazer escolhas, daí a necessidade do nosso amadurecimento. A necessidade da gente fazer uma reflexão em cima das nossas tomadas de decisões, para a gente saber se essa decisão que nós estamos tomando, qual é o ganho espiritual em cima dela, sobre o amadurecimento, o progresso espiritual, se nós estamos nos aproximando do Cristo, se nós estamos evoluindo. Então, isso é uma reflexão presente em nosso dia a dia. E aí continua o Emmanuel falando que só depois do meio-dia, três soldados desceram ao cárcere das disciplinas judaicas, retirando o prisioneiro para conduzi-lo à presença do proconso. Então, o Paulo aqui agora é esse prisioneiro. Então, vamos ver o que vai acontecer. Paulo compareceu à barra do tribunal com imensa serenidade. O recinto estava cheio de israelitas exaltados, mas o apóstolo notou que a assembleia se compunha, na maioria, de gregos de fisionomia simpática. Muitos deles seus conhecidos pessoais dos trabalhos de assistência da igreja. Júnior Galio, muito ansioso do seu cargo, sentou-se sob o olhar ansioso dos espectadores cheios de interesse. O proconso, de conformidade com a praxe, teria de ouvir as partes em litígio, antes de pronunciar qualquer julgamento, apesar das queixas e acusações exaradas em pergaminho. Pelos judeus, falariam um dos maiores da sinagoga, de nome Sóstenes. Mas, como não aparecesse o representante da igreja de Corinto para a defesa do apóstolo, a autoridade reclamou um cumprimento da medida sem perda de tempo. Paulo de Tarso, muito surpreendido, rogava intimamente a Jesus fosse o patrono de sua causa, quando se destacou um homem que se prontificava de pôr em nome da igreja. Era Tito Justo, o romano generoso, que não desprezava o ensejo do testemunho. Verificou-se, então, um fato inesperado. Os gregos da Assembleia prorromperam em frenéticos aplausos. Essa passagem aqui é muito interessante, porque é na prática, quando Jesus fala, pedi e obterei-se. E o que a gente tem o hábito de pedir? Em que situação nós pedimos para que Jesus nos ajude, haja, nos ajude? Em que situação nós estamos? O que a gente costuma pedir? Porque o Paulo aqui, ele estava tão sereno, tão tranquilo, tão dentro dos propósitos dele, e ele sabendo que o máximo que iria acontecer aqui era ele desencarnar. Mas o que é isso diante de uma postura ética e moral, que foram as escolhas que ele fez? Então, o Emmanuel diz que Júnior Galho determinou que os acusadores iniciassem as declarações públicas necessárias. Sóstenes entrou a falar com grande aprovação dos judeus presentes. Acusava Paulo de blasfemo, desertor da lei, feiticeiro. Referiu-se ao seu passado acrimoniosamente. Contou que os próprios parentes o haviam abandonado. O proconso ouvia atento, mas não deixou de manter uma atitude curiosa. Com um indicador da direita comprimia um ouvido, sem atender à estupefação geral. O maioral da sinagoga, no entanto, desconcertava-se com aquele gesto. Terminando o libelo tanto apaixonado quanto injusto, Sóstenes interrogou o administrador da Acaia relativamente à sua atitude, que exigia um esclarecimento, a fim de não ser tomada por desconsideração. Galho, porém, muito calmo, respondeu fazendo humorismo. E ele diz, Suponho não estar aqui para dar satisfação de meus atos pessoais, e sim para atender aos imperativos da justiça. Todavia, em obediência ao Código da Fraternidade Humana, declaro que, a meu ver, todo administrador ou juiz em causa alheia deverá reservar um ouvido para a acusação e outro para a defesa. Esse ensinamento é muito interessante, né? Será que nós temos o hábito de ouvir as duas partes, a acusação e a defesa, igualmente? Será que a gente tem condições de fazer uma avaliação? Porque isto é que é para a gente fazer. Esta é a maneira correta de se fazer uma avaliação, sem estar no modo apaixonado, no modo emocionalmente descontrolado, mas sim racionalmente pontuado. Então, nós precisamos treinar. Nós estamos aí sempre nessa época que está na política do nosso país, que a gente saiba, ou ter um ouvido para ouvir, os dois lados igualmente. Gente, isso é treino para mentor. Porque já imaginou se os nossos mentores não nos escutassem? Já pensou que se eles não tivessem uma visão de futuro nossa? Então, todos nós temos dois lados. Então, que esse ensinamento que o Galho está dando aqui para a gente, que a gente realmente traga para o nosso dia a dia. E aí ele continua. Enquanto os judeus franziam o sobressenho extremamente confundidos, os coríntios riam gostosamente. O próprio Paulo achou muita graça na confissão do proconso, sem poder disfarçar o sorriso, bom que lhe iluminou repentinamente a fisionomia. Passado o incidente humorístico, Tito Justo aproximou-se e falou sucintamente da missão do apóstolo. Suas palavras obedeciam a largo sopro de inspiração e beleza espiritual. Júnior Galo, ouvindo a história do convertido de Damasco, dos lábios de um compatrício, mostrou-se muito impressionado e comovido. De vez em quando, os gregos prorrompiam em exclamações de aplausos e contentamento. Os israelitas compreenderam porque perdiam o terreno de momento a momento. Ao fim dos trabalhos, o chefe político da Acaia tomou a palavra para concluir que não havia crime algum no discípulo do Evangelho, que os judeus deviam, antes de qualquer acusação injusta, examinar a obra generosa da igreja de Corinto, porquanto, na sua opinião, não havia agravo dos princípios israelitas, que a só controvérsia de palavras não justificava violências, concluindo pela frivolidade das acusações e declarando não desejar a função de juiz em assunto daquela natureza. Cada conclusão formulada era ruidosamente aplaudida pelos coríntios. Quando Júnior Galho declarou que Paulo devia considerar-se em plena liberdade, os aplausos atingiram o delírio. É interessante, porque nós estamos vendo aqui uma defesa. E que a gente traga esse grande ensinamento para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para que a gente tenha essa postura de defesa, de defender, mas de defender pela sinceridade. Não apenas para defender o que nos convém, o que nos favorece. Então, para a gente saber defender, a gente tem que escutar os dois lados. Que sejamos neste equilíbrio, porque só há justiça quando está havendo um equilíbrio na avaliação. E esse capítulo realmente é de grande ensinamento para todos nós. O Emmanuel diz que a autoridade recomendou que a retirada se fizesse em ordem, mas os gregos aguardaram a descida de Sóstenes e, quando surgiu a figura solene do mestre, atacaram sem piedade. Estabelecido o enorme tumulto na escada longa que separava o tribunal da via pública, Tito Justo acercou-se aflito do proconso e pediu que interviesse. Galho, entretanto, continuando a preparar-se para regressar à casa, dirigiu a Paulo um olhar de simpatia e acrescentou calmamente, não nos preocupemos, os judeus são muito habituados a esses tumultos. Se eu, como juiz, resguardei um ouvido, parece-me que Sóstenes deveria resguardar o corpo inteiro na qualidade de acusador. Olha, realmente é um grande ensinamento para todos nós, principalmente quando nós nos colocamos na qualidade de acusar. Que a gente pense bastante quando nós acusamos, quando nós validamos alguma situação, porque nós sempre seremos julgados por ela. e demandou o interior do edifício em atitude impassível. Foi então que Paulo, surgindo no topo da escada, bradou. Irmãos, apaziguai-vos por amor ao Cristo. Essa frase é muito forte, até para a gente fazer uma reflexão, se cada um de nós tem algum caso para contar que tem acontecido numa situação que nós nos apaziguamos por amor ao Cristo. Se a gente tivesse que falar sobre isso, será que já houve na nossa trajetória momentos de apaziguamento que nós apaziguamos as situações por amor ao Cristo? Essa é uma reflexão que nós cristãos precisamos estar sempre envolvidos com elas. A exortação caiu em cheio sobre a turma numerosa e tumultuária. O efeito foi imediato. Cessaram os rumores e os impropérios. Os últimos contendores paralisaram os braços inquietos. O convertido de Damasco acorreu pressuroso em socorrer Sóstenes, cujo rosto sangrava. O acusador implacável do dia foi conduzido à sua residência pelos cristãos de Corinto por atenderem aos apelos de Paulo com extremos cuidados. Olha quanto ensinamento aí. Você acudir e ajudar o seu próprio ofensor. Porque as orientações de Jesus se nós não buscarmos colocar na prática nós vamos perder oportunidades nessa reencarnação de aprendizado. quando Kardec pergunta qual é o mal da humanidade qual é a nossa maior chaga o que nos atrapalha somos nós mesmo com o nosso orgulho com a nossa vaidade. Então o nosso orgulho ele é tão desproporcional que nos impede de agir com justiça de ver mais além. Mas que a gente tem esse esforço de colocar em prática porque veja o sucesso que é quando nós colocamos em prática esses ensinamentos de Jesus quando nós apaziguamos quando nós usamos da justiça mas da justiça mesmo sem ser apenas uma questão de conveniência. E o Emmanuel continua que grandemente despeitados com o insucesso os israelitas da cidade maquinaram novas investidas mas o apóstolo reunindo a comunidade do evangelho declarou que desejava partir para a Ásia a fim de atender a insistentes chamados de João na fundação definitiva da igreja de Éfeso. Éfeso é uma cidade que ela existe ainda as ruínas lá na Turquia inclusive tem uma casa lá que foi determinada digamos assim foi a última moradia de Maria o Divaldo ele até foi na casa e tem uma das revistas espíritas que o Divaldo está na capa na frente dessa casa realmente confirmando que aquela casa foi uma moradia de Maria que onde o João morou com ela e que o Paulo visitava ela né então é bem é bem interessante Paulo Lucas eles estiveram nessa casa lá em Éfeso os coríntios protestaram amistosamente procurando retê-lo mas o ex-rabino expôs com firmeza a conveniência da viagem contando regressar muito breve todos os cooperadores da igreja estavam desolados principalmente Febe notável colaboradora do seu esforço apostólico em Corinto não conseguia ocultar as lágrimas do coração o devotado discípulo de Jesus fez ver que a igreja estava fundada solicitando apenas a continuidade de atenção e carinho dos companheiros não seria justo a meu ver enfrentar novamente a ira dos israelitas parecendo-lhe razoável esperar o concurso do tempo para as realizações necessárias dentro de um mês partiu em demanda de Éfeso levando consigo Áquila e a esposa que se dispuseram a acompanhá-lo despedindo-se da cidade teve o pensamento voltado para o pretérito para as esperanças de ventura terrestre que os anos haviam absorvido visitou os sítios onde Abigail e o irmão haviam brincado na infância saturou-se de recordações suaves e inesquecíveis e no porto de Sencreia lembrando a partida da noiva bem amada rapou a cabeça renovando os votos de fidelidade eterna consoante os costumes populares da época então ele está vivendo aí essa nostalgia essa saudade quanto arrependimento tudo poderia ter sido diferente se ele naquela época tivesse raciocinado pensado coisa que agora ele faz mas que se ele tivesse feito antes ele não teria passado por tantas dificuldades é esse o grande ensinamento desse livro para todos nós que a gente aproveite que a gente corra agora para executar agora essas questões que nós muitas vezes temos dificuldade de lidar no dia a dia e aí cada vez mais a gente vai o que? se complicando espiritualmente então ele chega agora na igreja de Éfeso que enfrentava problemas torturantes João lutava seriamente para que o esforço evangélico não degenerasse em polêmicas estéreis no entanto os tecelões chegados de Corinto deram-lhe mão forte na cooperação imprescindível então veja que naquela época o próprio João discípulo direto de Jesus ali com Maria com todo mundo e teve a dificuldade para que a a situação né que o a convivência ali não fosse baseado em polêmicas que não leva a nada e até hoje ainda persiste agora nós é que vamos fazer a diferença quando nós começarmos a ter atitudes desta forma como João como Paulo como todos esses que querem agir conforme Jesus ensinou e o Emmanuel diz que em meio das acaloradas discussões que manteve com os judeus na sinagoga o ex-rabino não esqueceu certas realizações sentimentais que almejava desde muito com delicadeza extrema visitou a mãe de Jesus na sua casinha simples que dava para o mar impressionou-se fortemente com a humildade daquela criatura simples e amorosa que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher Paulo Itarso interessou-se pelas suas narrativas cariciosas a respeito da noite do nascimento do mestre gravou no íntimo suas divinas impressões e prometeu voltar na primeira oportunidade a fim de recolher os dados indispensáveis ao evangelho que pretendia escrever para os cristãos do futuro Maria colocou-se à sua disposição com grande alegria e realmente é uma passagem muito marcante muito bonita esse encontro aqui do Paulo com Maria o apóstolo entretanto depois de cooperar algum tempo na consolidação da igreja considerando que Acla e Prisca se encontravam bem instalados e satisfeitos resolveu partir buscando novos rumos de balde os irmãos procuraram dissuadi-lo rogando ficasse na cidade por mais tempo prometendo regressar logo que as circunstâncias permitissem alegou que precisava ir a Jerusalém levar a Simão Pedro o fruto da coleta de anos consecutivos nos lugares que percorreram o filho de Zebedeu que conhecia o projeto antigo deu-lhe razão para empreender a viagem sem mais demora como já se encontrasse novamente a seu lado Silas e Timóteo fizeram-lhe companhia nessa nova excursão e é uma coisa interessante que os amigos de caminhada eles vão trocando em momento de tarefas eles estão juntos em outros eles estão separados e é importante que haja essa renovação que haja essa troca porque assim todo mundo cresce que a gente não se não se apodere das pessoas do trabalho das situações porque senão nós vamos nos aprisionando vamos nos tornando mesquinhos em relação a pessoas em relação às tarefas isso é uma coisa muito importante e o Emmanuel diz que por meio de enormes dificuldades mas pregando sempre a boa nova com verdadeiro entusiasmo devocional chegaram ao porto de Cesareia onde permaneceram alguns dias instruindo os interessados no conhecimento do evangelho dali dirigiram-se a pé para Jerusalém distribuindo consolações e curas ao longo do caminho chegados à capital do judaísmo o ex-pescador de Cafarnaum recebeu-os com júbilos ineccedíveis Simão Pedro apresentava grande abatimento físico em virtude das lutas terríveis e incessantes para que a igreja suportasse sem maiores abalos as tempestades primitivas seus olhos seus olhos porém guardavam a mesma serenidade característica dos discípulos fiéis então será que nós estamos dentro desse quadro desta característica dos discípulos fiéis dessa serenidade da gente perceber analisar mesmo estando nesse estado assim desse abatimento físico dessas lutas terríveis que nós passamos será que a gente consegue se manter nessa serenidade que ele está falando que é uma serenidade característica dos discípulos fiéis e será que nós estamos sendo esses discípulos fiéis será que o nosso comportamento está incentivando levando conduzindo as pessoas ao apaziguamento ao trabalho no bem à reflexão ou ou simplesmente estamos colocando muita lenha na fogueira então nós precisamos trazer para nós esses esses exemplos né esse dia a dia de Paulo porque é possível nós agirmos dentro desta conduta se Paulo conseguiu é possível que nós consigamos por quê porque todos nós estamos na mesma caminhada é só ver como ele agia o extremo que era e quando ele decidiu agir no caminho do bem e muita paz você você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima Música 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 Tchau.